Ni hao, tudo bem? Eu sou o profissor Itaotau Yu Tao, profissor da Universidade de Proliminal, no curso de pós-graduação de acupuntura. Tenho graduação, mestrado e totalado em medicina chinesa na China. Trabalhei oito anos na Universidade de Medicina Chinesa de Heiunjiang, China. Entre 2008 e 2017, trabalhei na Universidade de Sul de Santa Catarina, no curso de graduação de Naturologia e pós-graduação de Terapêutica Chinesa. Hoje, vamos continuar a falar sobre vanitazoterapia. A dor inibe a dor. Um dos princípios de terapia chinesa no controle da dor é a dor inibe a dor. As técnicas da medicina chinesa. A acupuntura, a vanitazoterapia, a massoterapia chinesa, a dor. E as mais técnicas da medicina chinesa, o axá, o reflexo, tudo utiliza esse princípio. A dor inibe a dor. Ou seja, a gente faz uma aplicação, criar uma dor. A dor suportável da paciente e conseguimos fazer controle da dor. O termo científico chama-se controles inibitórios nocivos difusos. Mucente significa inibição da atividade em neurônios espinais nociceptivos do tipo gama dinâmica convergente ou ampla desencadeada pelo segundo estímulo nocivo e remoto. Acreditasse que esse fenômeno esteja subjacente ao princípio da contrairritação para reduzir a dor. Ou seja, uma dor bloqueia a outra ou a dor inibir a dor. Esse sistema inibitório da dor pode ser facilmente desencadeado em um ambiente experimental. Obviamente, o termo modulação da dor congestionada substitui o controle inibitório nocivos difusos. No entanto, os especialistas recomendaram o uso de controle inibitório nocivos difusos para descrever um mecanismo inibitório mediado pelo tronco cerebral, diretamente observado em estudos com animais, e o CBM para retratar o correlato comportamental humano. A maior linha de trabalho relativo a essa teoria foi feita sobre os síndromes da dor idiopática, como a síndrome de irritação intestinal, disfunção temporal mandibulares, fibromialgia, cefalia, tipo de tensional, que amostra uma boa resposta com terapia de ventosa. Danos locais da pele e vaso capilares intuídos pela ventosa podem causar um estímulo nociceptivo que ativa o CID. também pode remover os oxidantes e diminuir o estresse oxidativo. No início do meu trabalho no Brasil, ainda não compreendo a cultura brasileira, a pessoa ainda não costuma receber uma terapia dolorosa. Quando consigo tirar a dor da pessoa na uma sessão, posso começar a gostar e começar a escutar essa teoria. E depois meus alunos também conseguem repetir esses efeitos e começar a qualificar o atendimento. Resumo. A teoria de controles inibitores nocivos difusos identifica a prática de ventosa da pia chinesa pode ser aplicação em um lugar remoto da dor e a aplicação causar uma dor suportável e tem melhor resultado. Esse é um dos segredos de Vandasioterapia chinesa. A dor, nibi, a dor. Afinal, queria apresentar um trabalho de todo lado da minha colega da Unisul, a professora Graziella. A pesquisa dela é reflexoterapia pautal e auriculoterapia na redução da dor lombar aguda, em específico de docentes e docentes de uma instituição de ensino do sul do Brasil. Ensaios clínicos randonizados. Uma das conclusões desse estudo, ele também apresentou que a técnica de refluxoterapia pautal e auriculoterapia também precisa aplicar uma força com a dor suportável e tem melhor resultado clínico. Em 2019, realizamos um simpósio internacional e a doutora Graziella apresentou esse estudo. Você pode subir para cima, você está na planilista de simpósio internacional, você encontra essa palestra. E também você pode entrar na site de UFUSC para adquirir a tese de totalado dela. Gostou de conteúdo? Inscreva-se no nosso canal e aplique like. Até a próxima hora!